Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje é dia de mais um jogaço aqui no canal Goof Troop Já vou desculpando aí por sua voz roca Eu tive muitas festas, muitas comemorações Eu tô bem roco hoje, mas vamos lá Rapidamente aí para as indicações Quem indicou esse jogo Valeu de verdade pela indicação Matheus Ferreira, Maicon Gardini, Pedro Gutenberg Carlos Matheus, Mike Recruid NTV, Igor Silva Iago Bernardo, Josué Romano Jonas Lages, Jefferson Souza Vinícius Gimenez Luchense Gamer Pedro Augusto, Chaves Ferreira Orlando Paixão, Aramis Cardoso Vitor Sampaio, Saiz Ica Júnior Levindo Vini Vini Pérez Adriano Santos, João Victor Crispim de Souza, Matheus Carvalho Júlio Sadness, Aramis Capilé Luiz Paulo, Arthur Lanzoni Gomes Douglas Leris Alves Keliton Ricardo, Josué Romano Zodíaco Cedezé Andy Austin, Josué Romano Bondi do Grafite Jefferson Souza Maicon Recruid João Paulo Lima Murilo Lombroso da Silva Fabrício Orochi E o Vagnes Kiavon Pessoal, vocês perceberam o seguinte Hoje 40 pedidos 40 Tá Por causa de Realmente eu tô percebendo que tem muita gente Graças a Deus o canal tá crescendo Muita gente pedindo Então no próximo vídeo já vai ter uma regra aí Pra falar a galera que indicou Vou ter um limite 20 sugestões Eu vou falar aqui no vídeo Não tem condição de Falar 40 50 O Battletoads Tá com 60 e tantos pedidos Quase 70 Não tem condição de falar 70 nomes Então a regra vai ser essa Eu fico Pegando aqui Procurando as sugestões Chegou a 20 Eu vou parar Beleza Vou agradecer a todo mundo Que indicou aí A galera Mexi na câmera aqui Beleza Então a próxima gameplay aí Vai ser de 20 nomes pessoal Porque realmente isso foi 40 E a tendência é só aumentando Graças a Deus como eu falei O canal só tá crescendo Vamos lá 1, 2, 3 Valendo O que falar desse jogo Perfeito Eu amo demais cara Um joguinho gostoso de jogar né Então vamos lá Eu A gente pode jogar com o Pateta Ou o Max Tá Vou mostrar a diferença dos dois Eu vou com o Pateta Eu acho mais clássico né Vamos lá pessoal Qual que é a diferença dos dois O Pateta ele é mais lento Vou pegar os Life aqui né Só que ele é mais Forte do que o Max Como assim forte Em alguns inimigos Eu jogo alguma coisa nele Eles morrem Com o Max tem que dar duas pancadas Porém o Max é bem mais rápido né Olha eu peguei aquela paradinha aqui Esse aqui ó Pra quem não conhece Deixa eu montar esse cara aqui logo Porque eu quero pegar aquela vida Que ele continua ali pessoal Tem que tirar esse barril daqui ó Deixa eu montar esse carinha logo aqui Minha voz aqui meu irmão Torrocaço A Rock Dan comemoração aí realmente Muita confraternização do trabalho né E Uns torneus Não vou falar nada não Uns torneus ganhos aí tá Deixando um vácuo Aqui a gente Com Y Aperta esse botão aqui né O B é pra A gente pode pegar as coisas no A Ou chutar as coisas E o L A gente muda As coisas lá em cima Agora eu tô com esse gancho né É um joguinho pessoal Ele não é fácil Teve um inscrito que pediu Aqui eu vou passar batido Aquele sininho é pra chamar os caras Mas eu posso passar batido Teve um inscrito que pediu O Goof Troop E falou assim Aqui eu vou matar esses caras Ponte ali sacou Esse jogo ele tem muito puzzle Uns puzzles difícil Tá Tem um life ali tá vendo Um monte de life Mas se você tomar uma porrada Você perde os life E se morrer volta sem life Então às vezes você começa a perder um monte de vida A minha ideia é pegar uma porrada de vida Aqui logo de início né Aqui eu posso empurrar eles lá na água É bom hein irmão Vem aqui ó Pessoal eu tô gravando esse vídeo aqui Dia 22 de nove... 25 de novembro né Eu acho aí que o dia que eu postar Vamos chegar aí a 40 mil inscritos cara Surreal demais né pessoal Eu não falei pra vocês O diamante vermelho é vida E o diamante azul é um continue tá Quando eu encho meu life Aí eu pego mais um life Vira vida também Pessoal esses dias o canal tinha 15 mil inscritos Tá chegando a 40 cara Ó aqui os puzzles né Esse aqui eu já tô apanhando Já não é possível Tá Ah lembrei Aqui é a dificuldade Tem que bater e bater aqui ó Aí eu tenho que jogar nas estrelinhas Esse aqui é um puzzle fácil Mas depois vai complicando Eu não jogo tem um tempinho Mas eu acho que é a maior Eu posso sofrer em alguns assim Mas eu vou acabar lembrando Beleza Eu decidi não treinar Eu achei melhor ir jogando na doida mesmo Aqui ó A gente tem que ir procurando chaves né Pra abrir portas É bem louqueira mesmo E as músicas né cara Dá uma aumentada nessa parte aqui Ali é... Você sabe porque que sai isso aqui né cara Sai um passarinho Ó se a gente falar com esses caipirinhas aqui ó Ali dá as dicas né Que eu preciso pegar Eu só vou falar com esse cara mesmo Beleza Eu já vou empurrar esse peão aqui lá fora Beleza O resto também né Você viu Tem umas partes que a gente tem que matar os caras Pra gente poder passar Essa cobrinha eu posso só bater nela E aqui eu só Bato só de maldade Oh menão irmão Oh menão irmão Oh menão Não perdeu uma vida aqui não cara Logo assim Eu tô arriscando já pra perder uma vida aqui irmão Eu preciso de um life hein Véio do céu Olha não tem life cara Que bosta Ali é uma vida né Que eu falei pra vocês ó Pera aí Oh irmão Tem que tirar o daqui né Eu não vou pegar aquele outro negócio lá não Aquele ganchinho lá não Olha que bosta Não tem vida Oh life Beleza Mais uma vidinha Seis vidas Aqui eu uso a chave ó pessoal Eu acho que muitos de vocês já conhecem esse jogo né Aí alguns momentos Eu posso bater ó E sair voado ó Sacou? Alguns momentos eu fico meio em dúvida qual lugar ir tá É mas é pra cá mesmo Ó aquela partezinha de Aquela pazinha É pra cavar ali Tem coisa escondida Mas nessa aqui eu não vou cavar não Que eu tenho que arrodear Esse puzzle Ah esse aqui é moleza Lembrei aqui Só bater aqui Tem uns puzzles nas últimas fases Que eu ficava na minha infância horas E não passava A gente vai pegar mais uma chave né Cara minha voz tá zoada não tá pessoal Caramba mano Minha voz tá desgramada Beleza a gente pegou a chave A gente tem que ir pra porta que abre Então assim Oh não irmão Eu apertei o botão errado Irmão do céu Caramba velho Ao invés de apertar o gancho Eu apertei o De subir a mão assim ó Por exemplo Uns cara mais fortinho O Max tem que dar duas porradas nele né Jogando coisas E o pateta não Aqui cara Eu vou tentar atrair esses caras pra cá Eu não sei se eu fiz as coisas certas aqui não É Não sei O que eu fiz foi merda aqui É Olha só que fila da mãe cara Não vieram não Eu vou vazar aqui pessoal Não Que bosta Eu vou perder uma vida Ah Que vacilo A ideia era prender eles lá dentro tá Hum Chefe sem life Velho Tomar que tem life aqui Olha E vim sem o gancho mano Deixa eu ver Ah beleza Aqui é só ir batendo esses caras aqui ó Aqui eu também posso pessoal Ficar com a mão pra cima E agarrar o que ele joga ó Oh Vou morrer Oh Mais um lifezinho aqui Morre praga Aqui ó Agarro ó E jogo dos caras Sacou? O Goof Trooper aí tá um dos jogos aí mais pedidos aqui No canal Falei Vai ser ele E eu amo esse jogo O Battle Toads é com certeza pessoal O jogo mais pedido tá Do Nintendinho Eu tô tentando pegar coragem tá pessoal De jogar Porque eu sei que eu vou passar muita raiva cara O jogo quem se conhece sabe o tanto que ele é sem noção cara O Battle Toads do Nintendinho E como vai ser um gameplay especial eu quero jogar direto do Nintendinho Não vou jogar no emulador não Tô pegando coragem beleza Aí anota o password quem quiser Pessoal um anúncio aqui Quem tiver aqui ainda Essa semana aí eu habilitei a função membro do canal Tá E eu quero focar Opa o vidinho ó Só no membro sabe Quem quiser ajudar o canal Eu vou cancelar o apoia-se tá Eu nunca falava muito do apoia-se Né Eu tinha que ter falado mais Só que eu acho que o membro Pera aí pessoal Aqui cara Tô achando que eu me ferrei aqui Tô lembrando Ah lembrei aqui Pera aí rapidão tá Deixa eu resolver esse puzzlezinho aqui Ah beleza aqui tá de boa Então assim Eu acho que o membro A gente ajuda pessoal Não é pra ter vantagem não é Eu acho que ajuda Se quiser ajudar Se puder e quiser né Eu botei umas vantagens lá tal Uns cardzinho Mas é só pra ajudar mesmo Mas eu acho que o membro Eu consigo destacar mais quem tá ajudando Nas lives né Vai ter um destaque em live Que eu quero fazer Em breve Tipo quinzenal Não direto tá Então é isso aí Quem quiser dar uma força Queria até agradecer Já tem um membro ó Valeu pela força aí Fernando Bruno Moreira É o primeiro membro aí do canal Valeu mesmo Fernando Não sei se é pra cá pessoal Ah é pra cá mesmo tá Porque eu tenho que pegar Aquele pedacinho de madeira ali Pra fechar a ponte Aí assim Pros membros eu tô tentando Eu falei umas vantagens aí Mas como eu falei Só quem quiser ajudar mesmo Puder né Aí eu vou cancelar o apoia-se Quem é O apoia-se né É Não quero mais não Deixa eu matar esse cara aqui Que burro Vacilei Ó esses carinha Esses carinha verde mesmo O Max tem que dar duas porradas nele Ó aqui a gente tem que bater aqui E aqui Senão eu fico preso ali E tenho que voltar Tem uns lugares que a gente cai pessoal Ó oito vidinha Vou pegar agora Mais um continue Acho que eu coloquei a câmera Eu tô meio de lado assim Certo hein Esses caras O Max não consegue matar Numa porrada né Só que também ele é muito mais rápido A gente vai jogando correndo né Com pateta Ficou um pouco mais lento Cara eu tive a sorte Eu tive esse jogo né O Goof Troop na minha infância Eu comprei um cartucho De muitos jogos pessoal Ele vinha Eu lembro direitinho Contra 3 Goof Troop Super Mario World Kongoscape E Street Fighter 2 Cara Olha o cartucho velho Que foda Era só jogaço mano Era um 5 em 1 lá Eu falei é doido velho Era piratão né Mas Aliás Esse baradinho explode Tá vendo lá pessoal Você tem que esperar aqui Pra não perder life Olha lá Tem uns puzzles Que a gente tem que passar com ela Aqui por exemplo pessoal Oh Não Cara Que vacilo Não Cara Eu não quero perder uma vida assim Life irmão Aqui ó Se a gente passar Vou fazer o que A estratégia Aqui ó Eu tô com uma chave Com um gancho Então eu vou abrir aqui Primeira porta Que lá no cantinho pessoal Tem uma chave em outro gancho Tá vendo Se a gente vacilar E passar direto A gente vai ter que voltar aqui Cara Pra pegar essa chave Que eu preciso dela Entendeu Pessoal 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 Olha que saco Cara Eu tinha que dar uma chance De matar eles Pessoal Ele tá ferrando com a ideia Com o puzzle Sacou Pessoal Vem cá Olha que fila da mãe Chuta aí Que saco Mano Apertei sem querer Vem pra cá O dois Por favor Eles não vão vir não Ele vai me matar Ah pessoal Que bosta Cara Não tô pegando A manha deles aqui Velho Isso Um cara matou O outro Aí Vem cá Vem cá Vem cá Isso Não chuta aí não O cara Caiu no mesmo golpe Mano Olha Não morreu Ah Vou ter que ir na doida Pessoal Não vou poder Matar eles aqui não Ele deu um espaço Pra mim Que tempo Que eu perdi aqui Irmão Vem cá Vem cá Morreu só um Poxa pessoal Mas vamos lá Geralmente Eu matava ele Saca Tá bom Sem desespero Ai Vou perder uma vida aqui Oh man Eu vou Isso Vou fazer o seguinte Pessoal Vou matar Essas caras logo Tá Só ficar com a mão Pra cima Beleza Aqui eu vou usar A chavinha Eu já tinha Desocupei um espaço Sacou Pena que eu tô Lembrando aqui Eu preciso de dois Granchinhos Tá vendo E aqui eu vou pegar o outro Esse jogo aqui Cara É um dos melhores jogos Na minha opinião Pra jogar de dois É um ajudando o outro É louco demais Jogar de dois Oh véi Vou morrer Eu preciso de um life Pessoal Pessoal Eu vou Eu vou dar uma cavadinha Ali Tá Pra ver se eu acho Alguma coisa Escondida aqui Um life Sei lá Não vou fazer isso direto Não Que bosta Mano Não tem nada Ah véi Não acredito Que bosta Tem nada Só perdi tempo aqui Nem um life Véi Vou arriscar aqui Pra ver se tem um life Tem nada Que bosta É eu não precisava De dois Granchinhos Não Ah Precisa Tá vendo Vou pegar o vidinho Aqui Aqui ó Eu vou prender ele aqui Precisava de dois Granchinhos Sim Tá vendo Pessoal Ixi Vou matar esse cara Não tô doido Não Sai daí Voada irmão Se eu não tivesse Pego aquele outro Eu tinha que voltar Sacou Que bosta Que é ser Vou passar aqui Que o esquema é o seguinte Tá vendo aquele botãozinho lá Pessoal Eu vou ter que acionar ele daqui Assim ó Pra abrir a porta Sacou Eu não tenho que voltar aqui Aqui mesmo Se eu demoro Eu caio E perco vida Entrando no esquema Esse cara vai vir rolando Aqui que eu sei Sou veaco nele já Vem de novo aqui otário Vem de novo aqui otário Pessoal Tô sem life Tá Ai Eu quero aquela vida Sai daí meu irmão Cara Eu escapei fedendo É mas aqui vai ser A primeira vida Que eu vou perder Tá Não vai ter jeito não Preciso nem falar Opa Não morri não Por que que ele não morri Eu achei que eu tinha morrido Eu tinha life Eu não lembro Toma na cara Irmão Aí eu vou jogando aqui Morri 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 Ah Oh Espera aí Mais um Acho que Olha que fila da mãe Vai Oh Mano Vou morrer Morri Tá Tá Ah Velho Mais uma porrada Pessoal Que bosta Mano Só mais uma porrada Ele morri Eu não ia perder Nenhuma vida Oh Passei nove minutos Anota o espaço Onde aí Que ódio Velho Oh Aqui já começa A complicar A parada Do castelo Podia ter um lifezinho aqui, né? Até é bosta! Aqui eu já... Parto pra cá, ó. Pra cá mesmo, tá? Não vou na outra porta, não. Aqui o esquema, ó. Eu vou abrir com essa... Jogando isso aqui, ó. Sacou? Esqueci desse cara, mano. Tá bom. Esqueci do cara, irmão. Aqui eu faço o seguinte, então, ó. Eu pego aqui, ó. Abro o portinho e jogo lá, ó. Sacou? Momento de tensão. E aí? Acho que tá certo. Beleza. Aqui tem uma parada que a gente pega uma vela. Né? Uma vela. E aí... Abre o campo de visão, né? Peço essas vidas aí e não vou atrás, não, tá? Porque ela vai dar uma enrolada. Aqui ferrou. Uh, escapei, fedendo. Se eu for atrás dessas vidas, cara, eu vou me enrolar muito. Olha, a gente tem que pegar a madeirinha, né? Toma na cara, pelo amor de Deus santo. Escapei. Velho do céu. Achei que só uma vinha, ó. Ó, a madeirinha aqui pra gente completar a ponte, né? Oh, man. Aí. É. Só ficar aqui, ó, pessoal. Com a móvel levantada, senão o cara tá na tua cara. Aí abre aqui, ó. Aqui, aí eu vou usar a madeirinha aqui, ó. Oh, man. Como pode? Que burro, velho. Vocês viram o que eu fiz, cara? Ah, fiz tudo errado. Morre. Ah, bosta, bosta. Pessoal, eu vou... Voltar aqui. Porque eu preciso matar esses caras aqui, velho. Cara, eu me joguei, velho. Eu vou pegar esse aqui também. Eu vou ficar chamando esses caras pra cá, ó. Ah, nem precisava. Mas eu posso trocar aqui. Aqui é uma das partes que eu falei pra vocês, viu? Eu caí, cara. Tem que andar certinho, ó. Só que eu tinha que ter caído, porque eu tava com a madeirinha ali, ó. Tem que parar aqui, ó. Aí, ó. Tá bom, né? Pra hora de ficar puto. Aqui é o esquema também, é mó de boa, ó. A gente erudir aqui, ó. Já tocou a chave. Bora, irmão. Aí. Toma na cara. Ih, me prendeu, ó. Prendeu, foi bosta. Tentei bater nele, ele que escapou, fila da mãe, ó. Aliás, gente, tá com outra chavinha ali, sacou? Toma na cara. Vamos abrir aqui. Aqui, vou vazar, ok? Olha lá, pessoal, que massa aqui, ó. Pra abrir a porta, ó. Open. Tem que saber o mínimo de inglês. Pra passar no jogo. Open. Aqui eu sei que... Os caras vão sair correndo aqui, mas eu vou vazar. Pessoal, aqui é um puzzle também. Amanhã é o seguinte, tem que fazer um X da direita pra esquerda, ó. Sacou? Ó. Pra abrir a porta. Se fizer outra combinação, ela não abre. Vou dar uma porrada aqui, ó. Ó. Tchau. Pera aí. Ih, ferrou. Uh, irmão, valeu. Seu cara mesmo, hein. Seu cara mesmo, ó. Ó, aqui, pessoal. Eu vou ter que voltar pra pegar esse bichinho aqui, cara. Tem que voltar, sacou? Se não voltar, ferrou. Aqui, ó. Beleza? Aqui, cara. Ah. Saquei. Ih, burro. Vem cá, irmãozinho, vem cá. Tá, vamos abrir aqui, né? Tá, é... Ah, não, ali, pô. A chave tá ali embaixo. Então eu tenho que pegar o outro que eu deixei aqui pra trás, né? A gente tem que se ligar alguns momentos. Se a gente não fizer essas paradas, a gente tem que voltar, cara. Aí, ferra. Tem que ficar ligado. Ah, eu ganhei uma vida, né? Que eu tinha muito life. Aí a gente completou life, né? Acho que foi isso. Beleza. Aqui eu vou pegar... Ah, eu vou pegar só o segundo, tá? Ah, eu vou fazer extratéria. Vou entrar aqui. E entrar aqui de novo. Extratéria! Ó, eu vou pegar... Essa vela. Aqui cai, tá, pessoal? Deu um mole aqui e morreu. Beleza? Eu deixei essa parada. Vou deixar, né? Esse... Sininho. Ai, que saco. Não tô lembrando. Ixi, ainda tem capanga aqui, meu irmão. Ih, ferrou. Morri, ó. Ai, que bosta, mano. Vocês viram? Qual que é o pepino desse jogo, pessoal? Morreu, volta sem vida, sacou? E aí? Qualquer coisa que me triscar aqui, agora eles me matam. Ah. Aqui a gente tem que matar esses carinhas aqui, ó. Vou fazer um matar o outro, ó lá. Beleza? Pra abrir a portinha ali. Eu queria estar com mais vidas, tá? Sete, tá pouca. Olha, fila da mãe, olha. Vocês viram? O cara quis me quebrar. Olha a chave fodástica ali, ó. Pegar a chave e cair na... Eu tô sem life, hein, pessoal. Vou usar a extraterrria aqui. Deixa eu ver se aqui tem um life aqui. Tem bosta. Aqui eu vou vazar, tá? Eu tô com a chavinha aqui, ó. Eu não vou brigar à toa, não. Opa, chefão. Esse chefe aqui eu já acho mais complicado, cara. Vamos lá? Vamos lá. No começo, ó. No começo, cara. Eles param razoavelmente rápido. Mas depois, esses tiros deles, ó. Ficam voando pra caramba. Acho que eu tenho que ficar mais longe deles, minha estratégia. Ficar mais longe, tá? Ah, homem, quase que ele me acertou. Oh! Pera aí, irmão. Toma na cara. Isso. Pula aqui, otário. Pega aqui. Isso, bem na cara. Pula aqui. Ah, não vai pular, não. O outro quase não bati, hein. Ah, bate no cara, irmão. Morri. Morri. Ah, sabia, cara. Que bosta. Não tinha como escapar, velho. Vem, o cabeçudo. Beleza, um morreu. Agora é moleza, hein. Detonei, hein. Aí, tá vendo? Eles não param de rodar, não. Agora eu faço, ó. Aí, que ferra. Ah, errei o tiro. Fui amador. Podia perder só essa vida, tava bom. Olha, fila da manhã. Eu vou jogar só a cabeça dele. Ah. Morre. Olha. Tá. O meu ator. Ah, tá de boa. Uma vidinha aqui, não vai ficar chorando, não. Tentei parar reto com... No meio do stage clear, ali. Nove minutos, ó. Tá notando os passos hoje aí? Então, daqui a pouco eu vou fazer pausa. Ah, tô comemorando? Tô chegando, irmão. Aqui, velho. Aqui, velho. Aqui, velho. Essa parte aqui também, velho, é pepino. Mas daí, pepinina. É pepino grande, tá? É, aqui começa os puzzlesinho mais pepino, pessoal. Peraí. Direita e sobe. Ah, tá. Ah, tá. Isso mesmo. Beleza. Dei uma bugada aqui, mas depois, olhando, não consegui lembrar. Aqui, tô abrindo aquela porta dali, né? Uma vidinha pro papai. É que o cara joga aqui, ó. O cara joga aqui em mim, ó. Eu agarro e já... Vaso. Olha, outra vida. É as minhas costas, né? Vai variar. Ai. Tô olhando as cadeiras, pessoal. Cadeira gamer aí, cara. Eu queria comprar uma cadeira de 700 reais, 600. Não tem, não. Será que é mil contas nas cadeiras? Eu tô com dó de pagar. Mas eu vou ter que comprar. Cara, eu preciso pegar essa vida aqui, pessoal. Ah, tá. Já vi aqui, ó. Beleza. Aqui é de boa. Só tem que correr pra eles não estourar, ó. Ih, estourou. Estourou. Foi mal, pessoal. Vamos de novo. É porque, na verdade, eu acionei o que é lá primeiro. Mas tem que acionar esse aqui primeiro, ó. Sacou? Eu acionei esse aqui que estoura mais rápido, ó. Agora tá de boa, ó. Eu jogo lá, ó. Aí ele vai estourar ali, sacou? Duas vidas, eu sou besta. Não lembro se ele vai ter número 10 ali. Eu vou ficar só 9 duplicado. Deixa eu ver. 9. Não lembro se eu tenho que ir pra cima agora ou pra cá. Deixa eu ver. Não lembro se eu tenho que ir pra cima agora ou pra cá. Não lembro se eu tenho que ir pra cima. Não tô lembrando, pessoal. Ixi, tem um cara aqui. Vocês viram? Eu peguei uma vida e não vale de nada mais. Vocês viram, pessoal? Então o limite é 9. Falou, irmão Deu na minha cara Olha, velho Então não adianta mais eu ficar atrás de vida, hein Eu tenho que ir atrás de life, né Podia ter mais, né, cara Ó, essas partes, elas meio que se repetem, vocês percebem, ó Joga em mim aqui, irmão Elas dão uma repetida Parece que tá, é um déjà vu aqui Calma, que eu tenho que lembrar aqui, peraí, chuta aqui Lembrei, chuta aqui, ó Aí, chuta aqui Ih, errei Chuta aqui, chuta ali Ali à direita, não vou nem olhar o que é, o que eu sei que é pra cá, tá Eu também não vou encrencar esses caras aqui, não Ai Hum, ferrou Espera aí, pessoal, foi mal, eu tenho que pensar aqui Tenho que relembrar Tudo errado, hein, vou ter que voltar Deixa eu dar isso pra cá Peraí Deixa eu dar isso pra cá Ah, isso é... Ah, tá Beleza, isso aqui é ali, ó Só tem que ser ligeiro, ó Isso aqui é aqui Ah, beleza Agora eu matei aqui na mente, tá Esse aqui que eu vacilo A gente joga esse pra lá, pessoal, ó Aí, beleza Se a gente quiser jogar o que tem a estrelinha do outro lado Beleza O da estrelinha pra cá, pra esquerda Aí não consegue nunca Life, irmão O jogo agora tá me zoando, ó Não tem life pra nada mais, ó Esse cara aqui eu posso matar ele Esse aqui, cara Burro Esses puzzles são foda, velho Ah, beleza Beleza, beleza Aqui eu tô fazendo as cultas na cabeça, cara Pra ir relembrando, ó Só que aqui eu tenho que ir rápido Porque eles estouram, né, ó Eu tenho que livrar o caminho aqui, ó Oh, me Como pode ser boa, assim Eu joguei o trem errado, velho Agora eu esqueci Ah, tá Vocês viram, cara Que foda Chutei errado Vai, irmão Joga aqui Joga aqui Pra não correr o risco, né Fazer assim Ih, vai estourar Se estourar eu perdi Ah, em cima, ó Beleza Joga em mim aqui, irmão Vem Toma, otário Eles também agarram, pessoal Se estiver de frente Eles agarram o barril Aqui eu vou pro carrinho aqui Por cima, ó Tô sem life, hein Cara, eu vou pegar esse bichinho aqui, pessoal Ih, me pegou Eu fui pego ali, cara Vocês viram, né Vem cá Olha, velho Não sabia disso, não Achei que ele ia vir com a bolinha Tô preso aqui, ó Pessoal Eu não quero perder mais uma vida aqui, não, gente Ah, vou vazar Peguei essa vela Porque aumenta a iluminação Aqui, ó Cara, esse aqui eu lembro, velho Tá Esse aqui é aqui, né Ah, tá Esse aqui é um que tá na minha mente Porque esse aqui é pepino Ó, esse aqui a gente deixa A gente deixa da esquerda aqui parado Do jeito que tá Ah, beleza É isso mesmo Matei o puzzle aqui, ó A gente joga pra cá, ó Se ele fosse a vela, cara Era muito mais difícil Joga pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Beleza Isso aqui eu tenho que matar os caras, velho Morreu só um Morreu só um Morreu pouquíssimo Ixi, quase que eu morri Morreu dois Tô achando que não vou conseguir matar ele não, pessoal Vou matar não, ó Só se ele vier pra cá, ó Aí, ó É, acho que a gente vai morrer pela bomba Quer ver? Beleza Eu já ia voltar pra fazer de novo Tive essa ideia aqui Ó, aqui a gente tem que jogar o gancho lá, né Mas eu tenho que primeiro tirar Cachoeira Véio do céu Ah, peguei É que eu vou estourar ali, né Aqui é beleza Beleza bosta Caramba, velho Eu não tô lembrando Como é que eu vou jogar isso lá em cima Eu tenho que colocar um aqui, ó Ferrou, hein Esses puzzles, cara Arrebenta o jogo Caramba, pessoal Ah, peraí Não é, cara Não é Que droga E agora, velho Vou ficar parado aqui Vou ver isso pra cá Ai, velho Ai, velho Ai, que droga Pessoal do céu Ai, que bosta, meu E agora Ai, caramba Eu não tô lembrando Pessoal do céu Véio Não é assim, cara O que que eu faço, pessoal do céu Alguém ajuda Ai, que bosta Eu vou ficar parado aqui, pessoal Meu pai Eu tenho que pensar antes, cara Meu pai do céu Socorro Ai, que bosta Gente do céu Gente do céu Eu não tô sabendo, cara Ai Ai, velho Que foda Pessoal Olha o suadeiro Que eu dei aqui agora Falei ferrou a gameplay Porque eu fiquei Me ferrei É foda, mano Caramba Não conseguia não, mano Desesperei, mano Desesperei Você viu o silêncio Minutos de silêncio E desespero na gameplay Cara, comecei a desesperar mesmo Falei, cara, ferrou Não sei passar Morri Oh, man Sete vidas Cara, que sorte Deu aquela luz ali De lembrar Meu pai Olha, já era até o final Já Esse chefe, cara Ele não é tão difícil Ele é chato Ele é mais longo Saca? Deu bater muito nele Aqui, pessoal Se eu vacilar Eu caio no buraco E ele morre, tá? Se eu ir demais Ele cai ali e morre Eu tenho que ficar veaco aqui Eu não posso ir demais, não Sacou? Oh, man Calma, irmão Precisa que ele ia cair Em cima da minha cabeça Beleza Ele sai voado aqui Vou que daqui a pouco Cossar meu pé aqui Daqui a pouco tem um Outro Outra Cetopeia Beleza Às vezes eu dou uns vacilos Que eu não consigo bater Mas eu tô batendo de boa Aqui Beleza Tá bem Tá de boa Pessoal com sufoco Naquele puzzle Véio do céu Que desespero Começou É igual eu falei pra vocês Eu não jogo Tem um tempinho Mas eu falei Ah, eu vou olhar E vou lembrar, cara E aí eu comecei a desesperar Eu falei Cara, eu não lembro Eu não sei fazer isso, não Baixa aqui Ainda bem, hein, cara Já pensou acabar com a gameplay Até Por causa daquela fase Ah, velho Que bosta, mano Errei, mano Meu Deus do céu Poxa Deve ter uma distânciazinha melhor Pra acertar Vou ficar aqui no meio Tô errando a cabeça dela Ah Isso aí Tem que ficar aqui mesmo Eu tô querendo pegar Uma distância maior E tô me ferrando Aqui no meio Tá quase morrendo Não tem que bater Bater todos os pedacinhos dela, não Tá morrendo uma, né Bem no meizinho aqui, ó Assim, ó Beleza Essa aqui é só mais uma Porra de lá Morre Eu falei pra vocês Não é que ele é chato Difícil É chato, cara Enrolado Olha Queria matar logo o outro Beleza Um já foi O outro falta só Uma ou duas porradas Olha só Quase que eu fiquei Fiquei embaixo do trem É, acho que só mais uma Pessoal Hum, quase que eu me ferrei Beleza Vamos Vamo lá Essa fase Tem uns Nossa, 16 minutos Cara Max Fala, Dad Essa fase tem uns Pousos mais cabulosos Mas eu acho que eu lembro Esses aqui, sacou Porque eu sofria tanto Pra estar na infância Que eu acho que eu vou lembrar Eu acho Tomara Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem Nada escuridando aqui Nossa, barulhinho Da música Fazendo um apito É Nossa, barulho alto Pessoal Hum, merda 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 O que eu ia falar pra vocês Eu vou matar ele aqui Primeiro Pra fazer com Mais paciência Mas ele me matou primeiro Tá bom Falei o que Aqui tem um Ah, eu lembrei Tem que bater pra cá Senão eu me prendo Eu tenho que voltar Ai, minhas casas Tem, irmão O que você tem aqui Com esse codinho daqui Tem nada Ó, aqui deu mole Caiu Perdeu uma vida Tem life nessa bosta aqui Vixe Ah, aqui eu tenho um esquema Aqui, ó Bater assim, ó E tentar bem no cantinho Assim, ó Tá pra cá, ó Aê, mano Aqui, cara Ah, tá Chamar os barrisinho aqui Matei de sessão, hein Pá, 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 pá Aqui é moleza Aqui, ó Pra cá Só tem que ser rápido Sacou? Com o Max aqui é moleza Com o pateta Às vezes eu me ferro Não, 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 não Não, não Isso aqui eu tenho que... Eu não tenho como matar eles, pessoal Pra pegar aquilo lá Eu vou ter que... Ih, ferrou Tem que fazer eles morrer, ó Tem que chamar eles pra bombinha, sacou? Aí, beleza Aí abriu ali, ó Aqui eu tô bem perdido, tá? Se eu vou pra direita ou pra cima O que tem pra cima? Vou ter que olhar, pessoal Que eu tenho que me orientar Eita, porra, eu vou pra cá Eita, poxa, na verdade, tá? Olha o lifezinho ali, irmão Ah, tem outro ali, ó Olha essa pito, velho Bora, irmão, vamos pra cá Aqui Ah, é pra cá, meu irmão Eu vou trocar, né? Vou pegar um desse aqui Vai que tem uma parte escura aqui Que eu não tô lembrando, pessoal Esse pedaço aqui, cara É um que a gente se ferra Quando não pega as manhas Pessoal Ó Eu tenho que ir lá pra cima Só que a fase é toda pra direita aqui Se a gente der mole A gente vai ir pra direita e se ferra Ai, velho, que bosta Mais um daqueles pepino Acho que eu já errei Ai, caramba, ai, caramba Não posso ficar três horas aqui, não, pessoal Ai, ai, ai Não é assim, não, gente Peraí, vamos raciocinar aqui Meu pai É, pessoal Eu não sou o ninja no jogo, tá? Então, por isso que tá dando essas merdas aqui Ah, agora eu entendi, ó Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Menos mal que não demorou tanto De vez em quando, pessoal Vem uma galera aí Me detonar, cara Dizendo que eu não jogo nada Não sei o que Mas, pô, eu gosto O meu negócio aqui é a gameplay, cara Eu não tô aqui pra dizer que eu sou melhor que ninguém, né? Eu não faço speedrun Louco, essas coisas Eu não tô aqui me gabando Que eu sou melhor que ninguém, né? Então é meio sem sentido Ah, é aqui, por exemplo, pessoal Eu vou jogar aqui, ó Eu tenho que ir Atrás da chave, sacou? Ó, eu joguei lá, ó Agora eu vou atrás O que que tem aqui embaixo, hein? Ah, é vida aqui É um... Continue, né? Eu tenho que ir atrás da chave ali, ó Eu... Ah, é Tá Aí eu tenho que pegar outro ganchinho Daquele Que eu preciso de mais um ganchinho Pra ir pra aquele lugar Que eu falei lá pra trás, sacou? Eita, ferro Oh, meu irmão Não é por aqui, ó Bosta Ah, é aqui, ó Aqui, ó Eu tô com o sininho, ó Eu vou fazer ele abrir a porta pra mim, ó É Ele tá indo pra cima Vem cá, irmão Vem cá Ai, minhas costas, irmão Eu tava falando Às vezes em quando aparece Ah, você é uma bosta Você é noob Eu falo, pô Eu não sou um viciado, não Eu não sou também podre, não, né? Pra falar que eu sou um robô No gameplay do... A gameplay do Máscara, cara Os dois os caras falaram Nossa, que você joga mal pra caramba Eu falei, putz Então tem uns caras violentos aí no mundo Aí Mas eu falei Os violentos é aqueles caras que fazem speedrun Louco aí, né? Eu não sei fazer essas paradas, não Beleza, a gente pegou os dois ganchinhos Agora eu vou atrás da chave Que eu falei pra vocês E às vezes a gente se perde nisso Sacou? Pera aí que eu tô meio perdido Morri Morri Oh, man Caramba Não tem bem que tem um life aqui, hein? Cara, me quebrou, irmão Vai pra cá Aí, pessoal Eu não vou pra direita Pra esquerda Eu vou pra baixo Eu vou voltar onde eu tava Lembra aqui, ó Que eu fiz o puzzle É aqui, ó Tá vendo, ó Esse aqui que é o A grande sacada da fase Se a gente não fizer isso aqui Na verdade, se a gente não lembrar disso A gente fica perdido no jogo Ó, aqui é bem tranquilo É um puzzle fácil, tá? E eu vou pegar aquelas vidas lá, pessoal Eu não tô nem aí, tá? Aliás, uma vida, né? Aqui, ó Deixa eu falar com o Caipida Ler, 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 ler Não tô entendendo nada Pô, eu quero sair, caramba Porra, irmão Queria conversar com ele Dois segundos Ele ficou me enrolando Então assim, pessoal Eu vou pegar aquela vida ali Porque é facinha, tá? Custa nada Aqui, ó Joga aqui, ó Joga aqui e joga ali O life Ah, já tem um life aqui Tá de boa, né? Oito vidinhas De boa Agora sim eu vou Pra esquerda Ah, peguei a chave, né? Aqui, se vacilar, meu irmão Vem pra cá, vem pra cá Vou te matar Mãe Vou te empurrar, então Otário Tá bom Vamos com a chave agora Pessoal Não, aqui tem uma chave escondida Aqui, ó Ah, isso eu não vejo aqui Não sabe Diz esse ferro Beleza Deu aquele estalo Eu falei, é ali mesmo Se você não pega essa chave O que acontece com você? Se ferra Essa partezinha aqui, cara A gente tem que ir nas setas, ó Pra cima Pra cima Lado É foda Essa fase aqui Olha que bosta E aí? Ah É, vou deixar aqui, né? Oh, mano Não perdi Não perdi vida ali, mano Que louco Ó, aqui pessoal Vou jogar ali, ó Cara, não perdi uma vida ali Ui, quase perdi aqui Aí a chavinha, ó Bora Não sei se eu preciso de dois Não, mas tá Aqui oferecendo Vamos pegar, né? Precisava Uh Peraí Aqui, pessoal Pera Calma Calma Vou matar esse cara aqui primeiro, tá? Destruir esse cara aqui primeiro Vou com calma aqui Tá, vou pegar um life aqui É dois, né? Oh, men Será que voltaram? Voltaram não Aí, pra você ver Eu preciso de dois Ganchinhos, ó Pegar essa vida aqui E essa aqui Esse life, né? Tirei o TAB Matar ele logo, pessoal Porque aí Não precisa arriscar, né? Mais um só E você morre Pessoal, esse aqui é o puzzle mais difícil do jogo Eu lembro de passar dias aqui Chamar meu pai Me ajuda, pai Não sabia Tá muito foda Então eu lembro dele Você vai jogar esse pra esquerda Esse pra direita Esse pra esquerda Lembro mais ou menos, né? Esse pra cá Lembrei, olha Muito foda Esse puzzle aqui Eu me ferrava Carra dias aqui Não passava Por causa dessa bosta aqui Esse aqui Se eu tivesse chegado aqui E não lembrasse Me ferrou Acabou o gameplay Eu tenho que virar daqui Eu prefiro fazer assim Eu aperto o botãozinho E aí eu mato esse cara Sacou? Sacou? Eu aperto o botãozinho Ele solta aí a bomba Eu pego a bomba Eu prefiro fazer assim Ah, que burro Eu posso fazer também, né? Giro pra cá Vai, giro pra lá E mate ele Vai Vai, irmão Morre, irmão Caramba, só tem mil bombas nele Bora Último chefão Esse chefão aqui é pepino, hein? Bora Sem dó Esse grande chique Se ele me pegar, ó Ó, vou pegar, ó Só ficar mexendo pro lado E pro outro Aí você a gente escapa Bora, irmão Axi Tá doido, é? Começa a rodar aí, cara Ah Filfil, nada, irmão Olha, chamou os capangas Tem hora que eu me dar umas bombas aqui Solta uns tiros Oh, que bom que ele já amarrou um Boa Ele solta um tiro que divide em vários tiros, sacou? Eu gosto de ficar com a mão pra cima Que às vezes eu pego um no ar, sacou? Tipo assim, ó Ai, me ferrei Vocês viram, cara? Morrer Oh, men Que bosta Perdi uma vida aqui de grátis Não, isso Tirei antes dele chamar, ó Já subiu Subiu Escapei Não Um ferrou Oh, que bosta Foi falta de estratégia Olha lá o tiro, ó Divide um monte de bala Ah, não, velho Tirei pro lado errado Joguei pro lado errado Escapa Escapa Escabo 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 Se fosse o Max, pessoal A gente escapou Eles faciam Mas o pateta, cara Sai, sai O pateta é muito lento, né? É, doido, é? Não Nu Ah Par Eu não sei quantas pancadas faltam ainda Olha, quase que eu morri Ah, tu veaca Ah, não Você não vai fazer isso, não Véi Ele não deixou bater nele, cara Ó Ele mesmo matou o cara Ó Hum Meu pai do céu Vocês viram, pessoal Que a gente morre E volta sem life, cara Aí ferra, meu irmão Ah, não Desse jeito, não Joguei pro lado errado Meu Deus Não dei nenhuma porrada nele Ah Que graça que eu me ferrei Isso Vem pra cá, cara Isso Que massa, mano Perdi algumas vidas Normal, tá, pessoal? Congratulations Congratulations 17 minutos, mano Pô, que fera Pessoal, o joguinho que eu tava esperando Eu não tenho tempo pra eu jogar, cara Me amarro É bom demais Eu falei pra vocês Jogar de dois, então Aí que é louco, mano Quem estiver vendo até aqui, né? Novamente vou dar o recado aí Não sei se você viu todo Essa é a última vez que eu falo A indicação de todas as pessoas, pessoal Aliás Ainda pode ter corrido de pessoas que pediu Eu não falei Porque é muita gente pedindo, né? Graças a Deus O canal tá crescendo Tem muita gente pedindo Nos próximos vídeos Os primeiros 20 que eu pegar 20 ainda é muito, né, cara? Porque aqui eu falei 40 pessoas Vou falar 20, pessoal 20 Aí fica tranquilo, tá? Eu tava bem agoniado Querendo achar todos os nomes Aí quando eu vi isso aqui, cara 40 pessoas Não tem sentido, né? Vou deixar vocês aí no canal aí E como sempre Obrigado de verdade aí Por acompanhar o canal Forte abraço E até a próxima Até mais, pessoal Valeu Tchau 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 Tchau